Seja bem-vindo! Fique ligado com a gente, porque agora você vai dançar e se emocionar. Manda ver! É meu parceiro Negácio, tem coisa pior do que tomar uma gaia? É perder meu priquitinho de ouro, macho velho! Bem, meu Negácio, uma tonelada de sol. Eu sou do time dos fiéis, não me chame pra bordéis. Pra que eu vou querer uma dama, nota seis, se a minha é dez. Toma cuidado aí, seis que traí, que em uma hora a casa cair. Eu já perdi o meu bem uma vez, não perco ela nunca mais. Se é louco, se é louco, que eu vou perder meu priquitinho de ouro, trocar o cedo pelo duvidoso. Se é louco, se é louco, se é louco, que eu vou perder meu priquitinho de ouro, trocar o cedo pelo duvidoso. Se é louco, se é louco, que eu vou perder meu priquitinho de ouro, trocar o cedo pelo duvidoso. Toma cuidado aí, seis que traí, que em uma hora a casa cair. Se é louco, que eu vou perder meu priquitinho de ouro, trocar o cedo pelo duvidoso. Se é louco, se é louco, se é louco, que eu vou perder meu priquitinho de ouro, trocar o cedo pelo duvidoso. Se é louco, que eu vou perder meu priquitinho de ouro, trocar o cedo pelo duvidoso. Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade. Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade. Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma brindade. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. Entende, ele te fez sofrer, mas por favor não me compara. Tá contra o mar de se entregar porque sofrer. Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu. Tá contra o mar de se entregar porque sofrer. Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu. Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade. Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma brindade. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. Entende, ele te fez sofrer, mas por favor não me compara. Tá contra o mar de se entregar porque sofrer. Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu. Tá contra o mar de se entregar porque sofrer. Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu. Tá contra o mar de se entregar porque sofrer. Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu. Eu sou eu, ele é ele, eu sou eu. Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim. Um vaqueiro com saudades não aguentou ouvir. Logo eu que jurei te esquecer. Tira ela da minha mente. Agora virei dependente desse coração covarde. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é quando chega em casa. Depois de três dias de vaquejada. E ela não tá lá pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira. Depois de três dias de vaquejada. E ela acorda sem ninguém. A pior parte é saber que ela não vem. Dizem que o paixão mata. E é por isso que eu vou embriagar. Só embriagar do garçom. Um céu no cedrês. Um model de São Paulo. Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim. Um vaqueiro com saudades não aguentou ouvir. Logo eu que jurei te esquecer. Tira ela da minha mente. Agora virei dependente desse coração covarde. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é quando chega em casa. Depois de três dias de vaquejada. E ela não tá lá pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira. Depois de três dias de vaquejada. E ela não tá lá pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira. Depois de três dias de vaquejada. E ela não tá lá pra me abraçar. A pior parte é, saber que ela não vem Você pregou do carcinho, chama na bota bebê Vai tocar no paredo Ele é o Diego Garçom Saudade dela Faz o sucesso no nosso repertório Tá tudo tão difícil sem você Sento no sofá, ligo a TV Recebo a ligação desconhecida Se eu tô no quarto, tento relaxar Dos travesseiros, tô na solidão Mas eu sinto sua falta Vou gritar pro mundo que eu te amo Que eu não consigo viver sem você Pego o jornal, começo a ler Onde estiver, eu vou voando até você Eu vou voando até você Se eu fosse um homem-aranha, iria te salvar Eu subiria os prédios Desenvolvendo a sua boca Só pra te amar Vou gritar pro mundo que eu te amo Que eu não consigo Que eu não consigo viver sem você Pego o jornal, começo a ler Pego o jornal, começo a ler Se eu fosse um homem-aranha, se eu fosse um homem-aranha Se eu fosse um homem-aranha, iria te salvar Eu já tinha terminado Quando o seu olhar tocou o meu Eu já tinha separado Quando a gente se preencheu De amigo africante Sou seu ombro amante Confidencial Em alf e total Limita gigante E o melhor instante Cheiro natural Meu povo normal Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança na mão Não foi traição, não Não foi traição E os prints não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição, não Não foi traição Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança na mão Não foi traição, não Não foi traição E os prints não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição, não Não foi traição Pregão do Castelo Dizem que vai cheirar Marcelo Cedês, o Morel de São Paulo De amigo africante, sou seu ombro amante Confidencial, em off total Limita gigante, tem o melhor instante Cheiro natural, meu novo normal Meu coração já tava solteiro, livre sem aliança na mão Não foi traição, não, não foi traição E os prints não são verdadeiros, só a parte da nossa paixão Não foi traição, não, não foi traição Meu coração já tava solteiro, livre sem aliança na mão Não foi traição, não, não foi traição E os prints não são verdadeiros, só a parte da nossa paixão Não foi traição, não, não foi traição Pregão do Castelo N.R. Divulgar Sonhos 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 Você nunca me amou, não amava porra nenhuma É isso que chama de amor, me enfia naquele lugar Você nunca me amou Bora meu parceiro David Portes, bora meu parceiro David Bora galer com o paredão, parceiro em água o CD Bora roubar o CD É pra tocar no paredão Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a falsidade Eu caí, te amo na sua boca, era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada, com o perdão da palavra Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor, me enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor, me enfia naquele lugar Você nunca me amou Escutou Bora meu parceiro JN Refrigeração Pregão do Castei O Céu do Cedeira, o Moral de São Paulo Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a falsidade Eu caí, te amo na sua boca, era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada Amava nada Com o perdão da palavra Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor, me enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor, me enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor, me enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma É isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Escutou É isso que chama de amor Arrume as suas balas que eu vim tirar Você de vez daqui Coloque a sua roupa que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar a cedês cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar a cedês cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida Chama na boca, menina Dizem que vai chamar É por isso que eu vou me embriagar Chama na boca Faz mais uma dose pra gente beber O céu e cedês com moral de São Paulo A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar a cedês cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar a cedês cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser baixinho E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar a cedês cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar a cedês cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida Como diz meu parceiro Iacastra É melhor sofrer bebeiro do que namorar em São Paulo Chama, bebeiro Vamo simbora, macrê M.R. Divulgações Bregão do Cássia Uma tonelada de sofrência Você não tá vendo que tá se entregando pra pessoa errada Você não tá vendo que o fim dessa história é você machucada Aceita isso não Acorda você tá sozinha nessa relação Você não merece esse amor de fachada Esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda mas ele é tão mala Cancela esse cara, cancela esse cara Você não merece esse amor de fachada Esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda mas ele é tão mala Cancela esse cara, cancela esse cara Dizem que vai chamada É melhor sofrer tomando cachaça do que namorando e tomando gaia William Gaster William Gaster, o Moral de São Paulo Você não tá vendo que tá se entregando pra pessoa errada Você não tá vendo que o fim dessa história é você machucada Aceita isso não Aceita isso não Acorda você tá sozinha nessa relação Você não merece esse amor de fachada Esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda mas ele é tão mala Cancela esse cara, cancela esse cara Você não merece esse amor de fachada Esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda mas ele é tão mala Cancela esse cara, cancela esse cara Você não merece esse amor de fachada Esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda mas ele é tão mala Cancela esse cara, cancela esse cara Cancela esse cara NR Divulgações É meu parceiro Murilo Depois dessa canção que eu fui perceber Que homem gosta de mulher sem passado E mulher gosta de homem sem futuro Meu parceiro, chama na boca Doas da manhã ele chegando em casa Com cheiro de bebida Marca de beijo na cara Ele tava travado, ele bebeu, bebeu Lembrar que teve no motel Não sabe o que aconteceu Chegou uma mensagem no seu celular Pegou uma coroa e se arrependeu Se ele pode sair, pode beber, te bota gaia Faz o mesmo com esse cara Faz o mesmo com esse cara Ele te faz sofrer, ele só joga na sua cara Eu tô te dando gaia, eu tô te dando gaia Mais uma composição nossa, sucesso Vamos beber, vamos tomar cachaça de verdade O céu no CDS, o Moral de São Paulo Duas da manhã, ele chegando em casa O cheiro de bebida, marca de beijo na cara Ele tava travado, ele bebeu, bebeu Lembrar que teve no motel, não sabe o que aconteceu Chegou uma mensagem no seu celular Pegou uma coroa e se arrependeu Se ele pode sair, pode beber, te bota gaia Faz o mesmo com esse cara, faz o mesmo com esse cara Ele te faz sofrer, ele só joga na tua cara Eu tô te dando gaia, eu tô te dando gaia Se ele pode sair, pode beber, te bota gaia Faz o mesmo com esse cara, faz o mesmo com esse cara Ele te faz sofrer, ele só joga na tua cara Eu tô te dando gaia Se ele pode sair, pode beber, te bota gaia Faz o mesmo com esse cara, faz o mesmo com esse cara Ele que faz sofrer, ele só joga na tua cara Eu tô te dando gaia, eu tô te dando gaia Se ele pode sair, pode beber de bota gaia Faz o mesmo com esse cara, faz o mesmo com esse cara Ele que faz sofrer, ele só joga na tua cara Eu tô te dando gaia, eu tô te dando gaia Chama na boca, bebê É melhor sofrer bebendo Porque namorando e tomando gaia, bebê Tá revirando as minhas coisas Forçando o meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando uma luta Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Eu tô com a puta Eu tô com a puta Bregando Caster Uma tonelada de sofrência Sucesso meu parceiro, eu te errei Saudade dela Um céu no CD's Um horário de São Paulo E virando as minhas coisas Com o som do meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando uma luta Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Eu tô com a puta Para trás O quanto me magoou Eu feito um bobo Acreditei Fez sofrer quem mais te amou Mais te amou Tua boca, teu olhar, teu sorriso Diz o sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo, nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo E onde estás? Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Já falei Sinto muito Acabou Acabou Tua boca, teu olhar, teu sorriso Diz o sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo, nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo E onde estás? Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Já falei Sinto muito Acabou E onde estás? Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Já falei Sinto muito Acabou 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 E onde estás? Mais uma canção Mais uma canção pra tomar cachaça de verdade William Caster Dizem que paixão mata Saudade dela Vamos cantar quem tá tomando cachaça vai Primeiramente guarde suas armas Já me machuca Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Uou 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 Você com raiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Uou 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 Você com raiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Uou Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações São dois corações Discutando quem é o mais forte Uou 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 O mais forte O mais forte Uou 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 Foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Isso é bregão do Castel, é pra tocar no paredão Eu passei no Alcione Paredão, o moral de coitete Chama na bota, menino É melhor sofrer tomando cachaça, do que namorando e tomando gaia Se não fosse a saudade de você, eu juro que eu já tinha te esquecido Você sabe disso, apaguei seu contato Mas sem um decorado, é por isso que eu ligo Nunca te perdi nada Mas me faz um favor Faz respiração, boca a boca no nosso amor Nunca te perdi nada Mas pensa com carinho Eu não aguento mais dormir sozinho É que saudade de nós dois Juntinhos Fazendo amor gostoso bem devagarinho É que saudade de nós dois Se amando Ventilador no 13 A gente suando É que saudade de nós dois Juntinhos Fazendo amor gostoso bem devagarinho É que saudade de nós dois Se amando Ventilador no 13 E a gente suando Saudade de nós Pregão do Caster Pregão do Caster Uma tonelada de sozinhos O céu do Cedês O Moral de São Paulo Se não fosse a saudade de você, eu juro que eu já tinha te esquecido Você sabe disso, apaguei seu contato Mas sem um decorado É por isso que eu ligo Nunca te perdi nada Mas me faz um favor Faz respiração boca a boca no nosso amor Nunca te perdi nada Mas pensa com carinho Eu não aguento mais dormir sozinho É que saudade de nós dois Hum, vai, que saudade de nós dois Juntinhos Fazendo amor gostoso bem devagarinho É que saudade de nós dois Se amando Ventilador no 13 E a gente suando É que saudade de nós dois Juntinhos Fazendo amor gostoso bem devagarinho É que saudade de nós dois Se amando Ventilador do treze e a gente suando Ai que saudade de nós dois, juntinhos Fazendo amor gostoso bem devagarinho Ai que saudade de nós dois, se amando Ventilador do treze e a gente suando Fala comigo mulher Pregando Cásper, uma tonelada de sofrência Era pra ter sido só uma brincadeira Aí eu comecei a sentir ciúme de tudo Arriei os quatro pneus e agora aqui eu tô apaixonado Era pra ter sido só uma brincadeira A pegar mas não se apega não Pensa maço no colchão Mas esqueci de avisar o coração Sentir ciúmes não tava nos planos Dói só de pensar, nem quero imaginar Vem outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, juro eu tentei Não me apeguei Mas eu já me apeguei Sua boca eu viciei Fala comigo mulher Senti ciúmes não tava nos planos Dói só de pensar, nem quero imaginar Vem outra boca te beijando Vem outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, juro eu tentei Não me apeguei Não me apeguei Não me apeguei Mas eu já me apeguei Sua boca eu viciei Tanto lugar pra você morar, mulher Sem ciúmes ficar na minha mente William Castelho N.R. de Ruberto Sonho Bregão do Cásper Uma tonelada de sofrência Vamos embora que o lascador de médio chegou Eu achei que bebia bem É, mas tava errado Se vou vir com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é do gagalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Boa, boa, rei de cirrose Cachaça nem água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Boeiro ou a cachaça Se decidir beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Boeiro ou a cachaça Se decidir beber Você tem duas opção Amor ou o litrão Vou ser feliz ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opção Amor ou o litrão Vou ser feliz ao meu lado Agora meu parceiro Dn Confecções Meu parceiro de ouro Acabei minha linha sem fitness Vamos simbora que o lascador de médio chegou Anselmo Cedês O Morel de São Paulo Eu achei que bebia bem É, mas tá berrado Se vou ver com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é do gagalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cigose Cachaça nem água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cigose E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Boeiro ou a cachaça Se decidir beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Boeiro ou a cachaça Se decidir beber Você tem duas opção Amor ou o litrão Vou ser feliz ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opção Amor ou o litrão Vou ser feliz ao meu lado N.R. Divulgações Dizem que vai chamar Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma seleta pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela Tatuagem conhecida e longe Letícia 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 Pra onde você vai com aquele moto-ataque cista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai com esse moto-ataque cista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Bora meu parceiro Ravel C.D.S Abraçar minha galera massa de Sérgio Bora meu parceiro Milha C.D.S O Morel de São Paulo Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma seleta pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela Tatuagem eu conheci de longe Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto-ataque cista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto-ataque cista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Eu só saio do bar com a polícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Eu só saio do bar com o bar com a polícia Café e amor, são duas coisas que não servem frio E já percebeu, quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Chega pra cá, olha a graça Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes eu começo e não fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes eu começo e não fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Música 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 Legenda por Sônia Ruberti